Jornal da Manhã. A Rádio Cultura passa a apresentar o programa Contraponto, a voz do povo. Entrevistas, comentários e tudo que é notícia, você fica sabendo a partir de agora. Contraponto, a voz do povo. Oferecimento, plano Itamed coletivo empresarial ou familiar. Consulte a promoção três cinco sete meia zero oito zero cinco e destro macro atacado. Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, Vila Portes, fone vinte e um zero dois, vinte e cinco zero zero. Agora são onze horas e sete minutos. Muito bom dia, meu caro ouvinte da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, sou Nelson Rodrigues, carinhosamente os cumprimento em nome da mais gabaritada equipe de rádio e jornalismo do estado do Paraná. A partir desse momento, parafraseando fiore e gilhote, abrem-se as cortinas, começa mais um contraponto da cultura, a voz do povo. Terça-feira, na semana, vinte e quatro de maio do ano de dois mil e dezesseis, cristãos católicos comemorando em seu calendário o dia de São Vicente de Léris. O Gênesis, é da tua terra, hein? Foi muito conhecido, é dia do café, amigo, é dia do café. O café não começou a ser plantado em Minas Gerais, mas ainda, ali na região de Patrocínio, Coromandel, ali é o lugar que mais se cultiva café no Brasil ainda, né? A região sul do estado, né? Muito, muito café ali, né? A região próximo ao Triângulo Mineiro. É dia do até pertencente, Patrocínio faz parte ali da região, ali de Uberaba, Uberlândia. Hoje é dia do datilógrafo, tem ainda datilógrafo, Enes? Tem. Tem, eu sou um, né? Tem. É raro, tem. É a mesma coisa de mecânico de... Não, eu vejo a macurizada, catando milho hoje. Eu falo, mas não é possível. Não, o Nelsinho aqui, ele mexe com as dez aqui, com os dez dedinhos no teclado, entendeu? No tempo do ASDFG, ASDFG e tal, que você começava por ali. O serafim lá do Ocil, que é o nosso computador. O César? Ele tem ali uma meia dúzia de Olivetes, tem certos documentos que tem que ser na máquina de escrever, e não no computador. virar o doutor Macurinha aqui, já vou pedir um habeas corpus preventivo, porque eu vou meter a mão na Olivete do César. Justificativo, entendeu? Já está publicamente dito. Um abraço, César. Obrigado pela audiência. Nos ouve todos os dias. hoje é dia do preso. Parabéns. Será que ele quer um parabéns? Não é parabéns, né? Não é parabéns. Eu queria saber quem é que, de certa forma, o Marlos, que é sempre o nosso auxiliar para esses assuntos de curiosidade, dia do preso. Deve ter uma coisa muito boa lá na cadeia pública. Não, talvez, não, talvez a motivação, não, talvez a motivação tenha sido numa discussão de discutir a dignidade humana. Com certeza, de direitos humanos. De direitos humanos e tal. Porque, olha, eu sempre fico, tento fazer alguma, alguma, alguma analogia que não tem nada a ver, evidentemente, mas quando você está num quarto de hotel, de hospital, aliás, de hotel dá para fazer também, que eu acho o lugar mais solitário do mundo. Tu tem ali um aglomerado de centenas de pessoas, você não conhece nenhuma delas, vizinhando de parede e meia, dá uma solidão com o tamanho do mundo. Mas, enfim, é quarto de hospital. Tá ali a tua esposa, mãe, enfim, um filho, um auxiliar ali, ai, quer um suquinho, ai, quer uma maçãzinha e tal, e você não vê hora de sair, entre aspas, daquela prisão. Agora, imagine você numa grade, né, dividindo. Não deve, olha, não consigo imaginar o quanto deve ser constrangedor. Logo, logo, nós iniciamos o curso na faculdade, uma professora de, juíza de direito, levou alguns alunos e eu fui um desses na penitenciária. Quem está falando é o Robson Santiago, nosso Robinho. Bom dia. E nessa experiência nossa, ela deixou, ela pediu para que uma cela reservada, já estava tudo acertado, ela colocou os cinco, seis alunos ali dentro e fechou a porta e saiu. E daí, dois minutos depois, ela falou assim, não, aí voltou e aí abriu todo mundo, já desesperado, ela falou assim, não, isso aqui é para vocês terem uma noção que quando vocês estiverem advogando em nome de uma pessoa, vocês façam o possível para tirá-la daqui, que esse sofrimento que vocês tiverem em dois minutos, ela vai ter por vários dias. Então, é bem desesperador. Hoje é dia do vestibulando, é dia da infantaria do exército, é o dia nacional do milho, é o dia do telegrafista. Em 1844, Samuel Morse enviou a primeira mensagem de telégrafo de Baltimore, nos Estados Unidos, para a capital Washington. Uma outra efeméride aqui anotada é que em 1543, eu não sei se era terça-feira, mas era 24 de maio, morreu há 70 anos o astrônomo polonês Nicolau Copérnico, o primeiro astrônomo moderno a propor que a Terra girava em torno do Sol. E morreu pobre e morreu cego. Ele tinha três irmãs e não tinha dote para fazer as três irmãs casar, casou uma delas. E aí ele ficou, ele foi julgado, né, ele foi julgado, era uma espécie, era inquisição, né, e ele saiu, e há quem diga que ele disse o seguinte, porque ele negou, né, ele negou que girava, porque você tinha a teoria de que a Terra era o centro do universo, aquilo afetava todos os dogmas religiosos da época, todos os ensinamentos, se bem que até hoje está aqui o Eliseu, daqui a pouco o Eliseu Liberato vai conversar conosco também. Agora, quem disse que a Terra não é o centro do universo? Quem é que mediu que não é também? Tão bobagem dizer que não é, dizer que é, né, também, né, porque até agora o fato de girar em torno do Sol não quer dizer que não seja o centro, né. Mas claro que esse centro tem um outro significado, né, de dizer que seria... A coisa mais importante da Galáxia. É, é, que Deus teria criado, Deus teria criado a Terra, o homem, enfim, todos os animais, plantas e por aí vai. E o fato é que ele teria saído de lá e dito o seguinte, olha, ele é alguém que falou baixinho, mas que gira, gira, entendeu? Há quem diga que ele tenha dito isso. Não tinha gravador, não tinha nada do que tem hoje em dia e fica na lenda. Em 1827, a convenção recusada pela Argentina, sede a banda oriental, que é Uruguai, que é Uruguai ao Brasil. Em 1827, né, o Brasil, o... teve independência, vamos dizer, como território independente, Uruguai. Em 1870, Pedro II, alforria 70 filhos de escravos da Fazenda Imperial e mais recentemente, em 2001, o painel do Senado, o senador José Roberto Arruda, renunciou para evitar a cassação. Depois ele foi guardar dinheiro na meia, dinheiro roubado, ele foi flagrado e aí foi, inclusive, preso e deve estar respondendo com a perda dos seus direitos políticos por muito e muito tempo. Esse moço também, quer dizer, o Machado de Assis diz o seguinte, ele já escrevia, a ocasião faz o furto, o ladrão já existia, já tinha sido feito antes, né? Então, o Roberto Arruda, que ele teve, ele surgiu na política brasileira, né, até com carisma, jovem, um senador aguerrido e tal, com áreas de quem poderia vir a ser presidente da República e tal. Fez uma bela de uma administração até um determinado momento em Brasília e aí foi flagrado naqueles roubos todos. Antes de eu chamar o Dante, senador Roberto Jucá, eu venho dizendo aqui no Contraponto há uns dois meses que ele não, ele não resiste, Robinho, a oportunidade de participar de um inquérito policial. Seja do que for, eu falo, pô, e eu aí também, eu também tenho uma certa participação, porque ele disse que ele não é feio ser investigado. Feio é ser condenado, então ele adora ser investigado. Eu acho que, eu não digo feio, mas minimamente constrangedor você estar publicamente dizendo que a polícia está te investigando. E muito mais feio, claro, se for condenado. Parte do pressuposto que se for alguma coisa você deve, né? Porque algum mínimo indício e tal, é que ele está em cada milímetro quadrado do inquérito policial, ele existe. Agora é tudo, a Corriola já tinha sido feita e foi líder do Lula, líder da Dino, mas a que ponto que está chegando a política brasileira, né? A presidente da República dizendo, bom, primeiro, o telefonema do Lula. Olha, nós temos que parar esse negócio, porque o Janot é um mal agradecido, viu? Nós temos que parar essa investigação. Isso aí não pode existir. Vamos ver se a Rosa Weber tem o que os ministros não têm e dá uma segurada nesse negócio. Daí vem a presidente da República. Olha, Lula, tu bota o bilhete no bolso, que se os homens chegarem, nós vamos, né? Tu dá um jeito de pular fora. Aí vem o Delcídio. Olha, se você não contar, nós te arrumamos um aviãozinho, cinquentas por mês, tu sai aqui por Ponta Porã. Aí vem o Jucá. Não tem outro jeito. Nós temos que parar esse moro, porque se for lá para baixo, nós vamos tudo. É tudo farinha do mesmo saco. Tudo larápio. Tudo larápio. E não vem agora um acusando o outro. Um era vice, o outro era líder, o outro era não sei o quê. Tudo, tudo farinha do mesmo saco. O que tinha era núcleos. Talvez um tenha pego mais. Mas tinha o núcleo do PT, comandava maior, tinha linha de frente e tudo. Era o núcleo do PT. Entendeu? E tinha o núcleo do PMDB também, que pegou o dinheiro da Petrobras. Está provado por aí mais bem. Aí eles falam do Aécio. E o perfumado está ali. Deve estar comendo. Não deve ter dormido ontem à noite. E aí não sei até que ponto, o que que tem contra o senador também, Aécio Neves, que todo mundo faz referência. Eu conheço o Aécio, não sei o que. As gravações é essa, né? Quem é que não conhece o Aécio? Quem é que não viu o Aécio? Quem é que não sabe que o Aécio... Então vou te contar uma coisa, viu, Enes? Amanhecemos numa terça-feira bacana. Um governo que vem de longe. Já vem quase uma semana, né, de governo. Entendeu? Mas essa situação da queda, da caída do Juca, vem num momento muito infeliz, né? Porque todas as fichas estão apostadas no esquema econômico do novo governo. Do governo, digamos, temporário, né? Agora, um homem com uma experiência dele, é um super economista, é um super planejador. Ele vem lá do Fernando Henrique, passou por Lula, passou por Dilma e mantém exatamente essa expectativa de homem capaz, competente. E chega no momento em que as coisas começam, o jogo começa a mudar. A credibilidade está muito difícil de acontecer, sabe? E chega uma pessoa num momento desse. Você sabe que eles estão dando combustíveis para os grupos de oposição se manifestar, tirar fotografia, fazer imagem nas ruas, essa coisa toda, reforça a ideia do golpe. Então tudo isso acontece numa hora imprópria. Hoje começa a ser votado no Congresso a reforma fiscal, o buraco de 170 bilhões. Quer dizer, se o governo não tiver voto favorável para isso, crédito político para isso, as coisas não acontecem. Então é muito difícil. O bom de tudo isso é que ele não fez igual ao governo anterior, esperou demais, acobertou demais essas pessoas com problemas de corrupção. Ele tomou medida em questão de 12 horas e acabou. Você vai para casa, depois nós vamos conversar. O PT deve solidariedade ao Juca, porque o Juca queria a mesma coisa que o presidente Lula queria. Vamos trancar essa Lava Jato. Então tem que, sabe? Agora, agora, quem é que não sabia, Enes? Quem é que não sabia? Nós aqui ficamos falando, não nomeia um cara desse. O Brasil não fez manifestação para colocar Temer na presidência. O Brasil fez a seguinte manifestação. Nós temos que consertar essa economia que está colocando 12 milhões de desempregados na rua e chega de corrupção. E o símbolo da corrupção chama-se Lava Jato. Anticorrupção chama-se Lava Jato. Ficou ali no Moro, que foi o juiz e tal que ficou por ali. Entendeu? O cara que está enrolado na Lava Jato não serve nesse momento para síndico. Entendeu? Não serve, não adianta. Não adianta. O povo não aceita. Está citado na Lava Jato, não serve. Seja o cara que for. Que primeiro limpe o nome dele e daí venha e diga, olha, cometeram uma injustiça. E sabe de uma coisa? Esse ex-presidente da... Petrobras. Não, não é não. Da Transpetro. Transpetro. Ele passou o machado no pescoço do julgo e ameaça outros pescoços, hein? É, porque daí ladrão fica ameaçando os outros, né? Que é o suposto dono da fazenda Santa Maria aqui em Santa Terezinha de Itaipu. É suposto, né? Porque há uma confusão de nomes aí. O MST diz que ele é o dono. Já o... até o Serigueli falou pra nós que é outro. Então, tem essa confusão aí. Ele pode ser o dono da fazenda. Não chegou a invasão. 11h19, Eli, bom dia. Bom dia, doutor Nelson, ouvintes do Contraponto. Ô, doutor Nelson, nós falamos ao vivo aqui, a Unidade Imóvel da Cultura, na rua Juan Vicentim, eh, Juan Vicente Chaves, na Cidade Nova 2. Nós recebemos uma denúncia e viemos em loco pra poder, eh, veriguar e ouvir os moradores, aqui na rua Juan Vicente Chaves, que é a questão de boca de lobo. Quando nós chegamos aqui, inclusive, a gente observou que a boca de lobo tava limpinha, tava tudo certinho. O problema tá sendo na interligação dessas bocas de lobo. A rua aqui é meio descaída e quando chove aqui, as casas, o lado de baixo acabam ficando cheia de água e, inclusive, um dos nossos ouvintes aqui que ligou na Rádio Cultura e pediu pra que a se aqui verificar, foi o Nelsinho. Isso aqui já faz tempo que tá nessa, nessa situação, Nelsinho, vem alguém já verificar isso aqui, já chegou alguém aqui a olhar isso aqui pra vocês? Bom dia. Bom dia, Eli, bom dia, doutor Nelson, toda a bancada do Contraponto. É um prazer aí falar com vocês e desde já agradeço pela atenção que a Rádio Cultura dá pros seus ouvintes e os seus participantes. Bom, veio, gente, você falou que chegou a vir o pessoal da Sanepara, que é isso? Então, ele, veio o pessoal daquele caminhão, os caras ficaram três dias rodando aqui e andou mexendo umas bocas de lobo, mas a principal que era pra pra mexer, eles não conseguiram desentupir, diz que era uma interrupção entre a interligação e que já não é da competência deles. Bom, se não é, eu não sei, mas eles é o que tem um caminhão adequado pra isso e toda vez que chove vem barro, vem tudo, a rua da igreja ali tem um barro danado já porque as bocas estão entupidas, então desce tudo a lama cá pra baixo. E aí, aí a gente tem que recorrer a quem? Vão recorrer a agricultura. E isso eles vieram porque eu liguei pra você e e aí teve um cara da Sanepara que eu acho que andou escutando o dia que eu liguei e eu e aí tomaram uma providência, mas foi só aquela assim, tipo assim, uma passagem de relâmpago só pra dizer que tá mexendo com a coisa e ficou do mesmo jeito. Agora, doutor Nelson, agora fica essa questão, quem é que pode ajudar os moradores aqui da rua Juan Vicente Chaves? Porque se a Sanepara vem e diz que não é da competência dela, é da competência de quem? Porque os moradores são bloqueados. Ele explica pra nós aí na, na, como é que é o nome da rua? Rua Juan Vicente Chaves. E o que que é? É a, fica entupida. Então, quando chove não dá vazão de água, a água ela volta e aí vai pra dentro de de estabelecimentos comerciais, vai pra dentro das residências, quer dizer, a situação fica bastante delicada aqui, a gente já tirou algumas fotos aqui pro site da Rádio Cultura, nós estamos levando, inclusive alguns moradores tiveram que limpar a boca de lobo aqui, eles mesmo tiveram que fazer isso aqui por conta própria, porque ninguém vem aqui dar um auxílio pra eles aqui no Cidade Nova 2. E o e o bairro tá bastante abandonado mesmo, viu, doutor Nelson? A gente percebe aqui, é terreno baldio, é o mato, o pessoal tem que dar uma atenção maior pro pro pros moradores aqui do Cidade Nova 2, viu? Ok, Eli, assim que você tiver novidades, você volta no contraponto da cultura, a voz do povo, onze vinte e três, a temperatura dezessete ponto um, uma madrugada bastante fria e sem chuva, né, Dante? Sem chuva e deve continuar assim, só que tem uma massa de ar polar no sul do país que deve se intensificar, então esse frio continua, a mínima hoje foi de sete graus e a máxima será de dezoito, agora estamos com dezessete, deve chegar até os dezoito, amanhã a mínima será de dez graus, então também não vai diminuir, não vai ficar ainda mais frio, vai continuar estável esse frio, né, de dez graus amanhã com máxima de vinte e um. Tem sol até na quinta-feira, na sexta, a mínima de quatorze graus e com previsão de chuva, então, pro final desta semana, mas o tempo continua, pelo menos até quinta-feira, firme e frio. Agora, onze e vinte e três, aproveitando a visita aqui, ele veio fazer uma visita de cortesia e de simpatia aqui na Rádio Cultura, o ex-secretário de administração, Eliseu Liberato, algumas vezes atendeu o jornalismo da Rádio Cultura, sempre de forma muito simpática. Bom dia, Eliseu. Bom dia, doutor Nelson, bom dia a todos. E esse... Bom dia aos ouvintes da cultura. Esse frio atrapalha, Eliseu, ou não atrapalha? Ah, um pouquinho, né, fica mais... Eliseu, as boas notícias me contam de que você é pré-candidato a vereador em Fazeguaçu. Procede, Eliseu? Exatamente. Nós estamos num projeto aí com os amigos e se for da vontade de Deus e para ser benção para a nossa cidade, nós estamos levantando uma bandeira, estamos trabalhando, visitando os amigos, a base, nossos irmãos da igreja, para ser um diferencial na Câmara de Vereadores, se assim for o propósito de Deus. Olha, entre os pré-candidatos que têm se apresentado, é inquestionável que você reúne todas as condições de ser um vereador eleito aqui em Fazeguaçu. Mas nós temos trinta e tantos partidos e temos quinze vagas na Câmara de Vereadores. Como é que você vê esse quadro, Eliseu? É, vai ser uma disputa bastante difícil, né, a disputa para a Câmara de Vereadores é a mais acirrada que tem, porque devemos ter mais de cento e cinquenta candidatos e só tem quinze vagas. Mas aí depende muito da estratégia de coligação, né, doutor Nelson? Porque, assim, nós já tivemos candidatos em Foz que fez três mil e cem votos e ficou na primeira, segunda suplência. E teve candidatos com mil e quinhentos votos e foi eleito, né. Então a estratégia das coligações é muito importante. E nós montamos uma chapinha boa de candidatos, nós devemos fazer dois vereadores com essa chapa e de repente uma coligação aí com alguns partidos menores garantir dois eleitos. Então é uma probabilidade boa de nós fazermos dois vereadores para estar ajudando na cidade, na Câmara de Vereadores. Eliseu, você fez parte, você é funcionário de carreira e foi convidado e aceitou e fez parte da equipe do prefeito René Pereira na condição do secretário e administração. Nós estamos vendo dois poderes, os dois poderes municipais maiores, o legislativo e o executivo, nesse momento, quer dizer, muito mal avaliados por conta das notícias que vêm mais da delegacia de polícia do que propriamente de qualquer outro mundo político, vamos dizer assim. Como é que você enxerga isso? Por exemplo, semana passada, o promotor de justiça chamando os 15 vereadores para dar explicação sobre algumas atitudes que... Aliás, vamos trazer o secretário municipal, secretário não, perdão, presidente do Conselho Municipal de Saúde, amanhã para dar explicações, porque ele fez, me parece, uma coisa meio que inexplicável. O Flávio disse que todos os vereadores tinham cota, mas não falou o nome de nenhum, não citou nada, que era o fura-fila. Mas enfim, o Sadio Buzanello vem amanhã dar as explicações que ele julgar necessárias. Pelo sim, pelo não, fica aí lações, tem gente presa, tem gente presa hoje e tal, se a gente quisesse puxar pela piada mal feita, dia do preso hoje, né? Enfim, como é que você faz essa avaliação política nossa? Doutor Nelson, eu vejo assim com muita tristeza esse momento, não só de Foz, mas da nação brasileira, dos acontecimentos que estão sendo noticiados na mídia. E eu vejo assim que o servidor, seja ele comissionado de carreira, ele está ali para servir e não ser servido. Então, eu fico triste. Lógico que nós não podemos agora fazer um juízo de valor, porque muitos deles ainda estão na fase de defesa, poderão até provar sua inocência. Em relação a Câmara de Vereadores também tem muitos, tem bons nomes lá também, não quero julgar ninguém, porque tem boas pessoas lá com visão realmente para ajudar a cidade. Mas é triste, né? A população hoje está muito triste. Nós estamos fazendo algumas visitas e nós vemos assim o descrédito da população com a classe política. A ideia que se tem, sim, que a data de validade dos políticos estão vencidas, né? Mas tem bons políticos, né? Nós temos bons governadores, temos bons deputados federais, bons deputados estaduais. A gente não pode generalizar, como temos bons servidores na prefeitura, bons secretários, diretores que estão lá servindo, vestindo a camisa de um munícipe, porque são pagos pelos impostos que os munícipes recolhem. Então, assim, a gente não pode generalizar, porque, assim, tem boas pessoas no meio. Até foi uma forma que eu relutei bastante, porque a minha mãe falou assim, filho, não vai, porque, assim, os políticos hoje todos estão na boca do povo, que são ruins. Falei, mãe, mas alguém tem que ir para fazer a diferença. Não vou resolver, não vou consertar, mas a gente vai lutar para fazer o melhor pela cidade, se assim for a vontade do povo, a vontade de Deus, para que a gente possa fazer alguma coisa. Então, tem muitas pessoas boas hoje, né? Que poderiam se colocar à disposição, em função dessa situação do descrédito da classe política, ele acaba se omitindo. Mas eu até, aproveitando esse espaço aqui, muito importante, convidar essas pessoas de bem, doutor Nelson, doutor Enes, que já foi vereador, presidente da Câmara também, né? Que sabe e fez um belo trabalho lá, para que essas pessoas também se coloquem à disposição para nós fazer um trabalho de renovação. E eu creio que o momento agora é muito importante para isso, doutor Nelson. De renovação, de ideias. E tem muito a fazer pela nossa cidade. Olha, o que eu posso dizer, até o público ouvinte da Rádio Cultura, em sendo o Eliseu um dos vereadores, já que ele é pré-candidato, em sendo um dos escolhidos entre os 15, não dá 15 desonestos na Câmara. Se o Eliseu estiver lá, 15 não dá. Um Eliseu lá, entendeu? E eu acredito que vai muita gente para diminuir bem o número do que eu posso dizer daquele do desonesto. Deixa eu te fazer uma pergunta, depois eu passo aqui para os demais companheiros. Eliseu não tem um vício que está sendo criado, um mau exemplo que está sendo dado? Por exemplo, assim, que vai do mais, vamos dizer, singelo dos municípios e tal, daqueles de orçamento de 200 mil reais mês, e ali com meia dúzia de funcionário público, a presidência da república. Por exemplo, nós abrimos aqui o programa falando do Romero Juca. O Romero Juca, eu posso ser muito utópico, mas dentro da minha forma de pensar de utopia, se é o Nelson que disse o seguinte, se é o Nelson que disse o seguinte, o presidente Temer não nomeia ele, nomeia uma outra pessoa, o senhor Puxa é uma outra pessoa. Ele não é fazer pré-julgamento, isso é uma coisa de justiça e tal. Mas não passa um péssimo exemplo, vou te dar um exemplo da administração. Nós tivemos aqui o caso de um funcionário público flagrado, confessor, tudo com um carro da prefeitura no Paraguai e tal e tal. Isso são pontualmente passados quase quatro anos. Quase quatro anos. Aquela história, enquanto eu não sei, enquanto eu não sou, enquanto eu não sei o que meus filhos estão fazendo, não me cobre, por favor. Não sou adivinhão, assim, não tem essa unipresença. Estou falando isso, então, do administrador. Mas quando faz as coisas, eu não estou pedindo que o rapaz seja exonerado, que pegue o cargo e que deixe a família passando fome, não é isso. Mas não teve nenhuma coisa escritinha, assim, o senhor fica divertido que da próxima vez poderá ser exonerado do cargo. Vai e volta, vai e volta, e as coisas não... Isso não diz para aquele mal intencionado dizer, é aí que eu entro. Não tem punição, não tem... Não passa alguns exemplos assim, Eliseu? É, na realidade, assim, o que acontece, o Estatuto dos Servidores tem uma regra básica ali de sindicância, de processo administrativo, para dar o direito do julgamento, da defesa, né? E isso tem um processo que leva tempo. Às vezes o advogado, a pessoa, acaba protelando os prazos. Mas nós temos visto muitas decisões de sindicância, de processo administrativo e de demissão de servidores. Guardas municipais, vigias, outros servidores foram exonerados da função, demitidos, né? Funcionários de carreira, demitidos, em função de não cumprir o seu dever funcional. Isso, lógico, tem um processo, às vezes, que é mais demorado, outros mais rápidos, em função do advogado, às vezes, que acaba protelando. Mas as decisões sempre são tomadas, às vezes, quando é provada a inocência e arquiva-se o processo. Tem demissão, suspensão e advertência, e arquivamento, quando não se comprova a culpa. Mas é um processo que tem sido feito, né? A Prefeitura, isso é funcionário de carreira do município, que faz. A guarda tem a sua corrigidoria, também tem o pessoal específico ali, que faz esse trabalho muito bem feito, até, para não punir o servidor injustamente. Então, esse é feito. Esse, no caso específico dessa situação, não me lembro qual desfecho que foi dado. Mas os servidores ali são preparados, a maioria deles é formado em direito, outros estão sendo, fazendo a graduação em direito. Então, são pessoas preparadas e, lógico, que agem também, sem proteger, mas também sem acusar e sem também punir, justamente. 11,34, a temperatura é 17 graus. Antônio, bom dia. Bom dia, doutor Nelson. Tudo bem para o senhor, hein? Estamos com um friozinho. Está dando, reverberando um eco aí no seu rádio, no seu aparelho. Diga, Antônio. Não, agora que... Agora melhorou. Então, doutor Nelson, eu acho assim, que nós temos obrigação, e que nem o senhor está fazendo aí, alô? Oi, estou ouvindo, estou ouvindo, Antônio. Então, é, que nem quando o senhor conhece uma pessoa que o senhor pode falar bem dele, a gente faz ele tudo para que essa pessoa se candidate a vereador. Claro. Porque é muito importante que esse pessoal de qualidade, esse pessoal bom, se candidate para que a gente possa também ter maiores opções do que estar lá. Eu não estou criticando nenhum vereador, nem nada. Só eu acho que tem, é obrigação nossa colaborar e apoiar esse pessoal jovem, esse pessoal que está querendo entrar na política, e que até hoje, vamos por assim, até hoje não se tem nada contra eles. Então, é muito importante o que o senhor está fazendo. E outra coisa, eu também acho uma justiça muito grande, eu não defendo, eu não tenho amigo vereador, não estou defendendo ninguém mais, para fazer o que eles fizeram, decidir o Ministério Público, teria que ter pelo menos acusação, falar o nome e a data que o cara fez. Agora, só chamar eles lá, como foi feito, para a televisão, jornal, rádio, todo mundo for atrás, que hoje o Brasil está assim, qualquer coisa que se falar mal de um político, toda a população vai achar que é verdade e vai acreditar. Então, eu acho que foi errado chamar o pessoal, devia chamar os que realmente fizeram alguma coisa errada e com provas em mão. Ok, Antônio, obrigado pela tua participação, eu só vou fazer uma opiniãozinha em relação a isso. O promotor de justiça, o doutor Mafra, ouviu isso numa reunião, que no mínimo era oficiosa, que no mínimo era oficiosa, mas não era tão informal assim, entendeu? Se oficial não era, não era tão informal assim, para dizer o seguinte, eu ouvi e não vou fazer nada. O promotor ouviu de que vereadores tinham cotas de atendimento, as pessoas e tal, nada demais indicar, nada demais apontar, mas essa história de cota é que fica um pouco. Chamou os vereadores. E quem não disse quais são os vereadores, em tal unidade, o vereador tal levou, fez isso, fez aquilo e tal, foi quem fez a acusação. Que eu acho que haveria, ainda que por escrito, ainda que com certo sigilo para o próprio promotor, mas que haveria de fazer. Porque ficou dito pelo não dito, inclusive saiu tapa em mesa de boteco no final de semana, por conta disso. 11h36, Enes para terminar, Enes, diga. Olizeu, a gente nota o seguinte, de que os partidos, na composição de sua base de candidatos, a Câmara Municipal, Há muito tempo que tem uma dificuldade enorme de descolar as pessoas da sociedade, com capacidade, com uma ficha limpa, com tudo certo, que enquadre exatamente no perfil que você tem. A dificuldade é enorme de você fechar uma chapa completa. Muitas vezes, esta chapa até, ela vai incompleta porque não se conseguiu. Porque o partido também, por escopo, ele procura fazer uma, digamos assim, um pente fino, para não levar pessoas com problemas, com dificuldade, na sua campanha política. Porque o que se vê, hoje, para mudar certos vícios que a Câmara adquiriu, em alguns anos, em uma década ou até mais, precisa realmente passar por uma limpeza quase que total. Questão de assessorias que foram criadas com, digamos assim, com objetivos totalmente diferentes da finalidade que um assessor tem. A própria mesa com uma quantidade de assessores com salários que ultrapassam, muitas vezes, o salário de um desembargador. Quer dizer, são coisas dessa natureza que eu acho que só pode modificar, só pode alterar e dar uma resposta positiva à sociedade se tiver peso moral e político para realmente estirpar esse tipo de coisa. E eu vejo que a sua linha, a sua conduta, ela se encaixa perfeitamente disso. O difícil é exatamente dizer que você é exatamente isso, em comparação com aquilo que a gente vê hoje na prática. É preciso realmente um trabalho imenso para se chegar ao ponto de alguém dizer não. Como disse o Antônio, a valorização está exatamente nessas pessoas. Eu acho que no momento que os partidos fizeram a triagem, fizeram a seleção, e o povo responder, nós podemos mudar muita coisa que aí está de errado. Eu acho, sim, que essa eleição agora está na mão da população. de fazer a diferença, saber votar, não anular o voto. A gente tem visitado muitas pessoas que estão entristecidas e dizem que não vai votar para ninguém. Eu falo, não, você tem que escolher pelo menos alguém de bem da cidade e votar. Não deu certo, votou nela, não correspondeu no outro ano, você muda. Porque o voto do pobre, do rico, do evangélico, do católico, do espírita, tem o mesmo valor. Esse é o momento que todos têm o mesmo valor e tem que ser o mesmo tratamento. Então, assim, a diferença nessa eleição está na mão do nosso eleitor. Se ele votar bem, escolher as pessoas de bem. Não vamos dizer que todos que estão na política hoje ou na Câmara são pessoas ruins. Não, nós temos boas pessoas lá, certamente alguns vão se reeleger novamente. E se fez alguma coisa diferente nessa legislatura, pode corrigir e melhorar na outra, que tudo são experiências. Mas eu acho que o eleitor agora tem na mão dele, nas mãos dele, essa oportunidade de nós elegermos um bom prefeito, 15 bons vereadores, para trabalhar para a população, não trabalhar para um grupo, para um determinado partido só, mas para a população, para ser o diferencial realmente. Eliseu, 11 horas e 40 minutos, o Francisco da Vila Borges, ele está ligando e disse que o doutor Nelson falou que ele apoia o que eu disse e que o Eliseu é um bom nome para vereador da cidade. Eliseu, você sabe que nós aqui, claro, eu não vou pegar aqui e passar um atestado, não é atestado de bons antecedentes aqui que a gente faz, mas eu vejo pessoas como você na comunidade, que graças a Deus gostam ainda da política e que se proponha, ainda que contrariando a opinião da sua mãe, da sua esposa, de suas famílias, dizer o seguinte, não, vamos para a doutora. E aí eu até volto e meio declino aqui o nome de algumas pessoas que a gente conhece. Eu vejo o valor da parecidinha. Ele dioturnamente na comunidade dele, poxa, eu não sei se vai ganhar, se não vai, eu vou votar em um, e vou votar em um do UPR, já disse isso, quer dizer, eu vejo o Olávio Batista, por exemplo. Olávio, você pega o currículo da pessoa, você pega quem é a pessoa. O Cleomar, agora, que mostrou valor individual, eu vi o Cleomar naquela chuva de pedra ali e tal, poder de organização, de comando e tal. Então são pessoas que você vai vendo alguns vereadores que, como diz o Eliseu, merecem ser reeleitos. Que bom que o Joel, né, da Itaipu, está dizendo também, vou para o cenário. Bom nome, excelente nome. Sempre um excelente quadro. Então são essas pessoas, por que eu fico fazendo isso? Porque eu quero é que essas pessoas se candidatam. Claro, cabe 15, nem todo mundo será eleito. Mas vai que 70% se eleja, desses que a gente cita, né? Cada qual no seu partido e tal. Vai que pelo menos um 60%, né, Enes? O risco da gente ter uma boa administração na Câmara dos Vereadores é bem grande. Então a gente faz isso. Exatamente, não é, agora você está naquele lado, agora você está... Não, não é esse o detalhe. Nós temos, né? E quando eu falei do PR, o Robinho é do PR também. 11,42, aí tem esse detalhe. Dizer obrigado pela participação. Eu agradeço ao doutor Nelson e, assim, as minhas orações, doutor Nelson, eu sempre coloco. Para Deus, se não for para ser bênção, para a cidade, para me entristecer meus amigos, meus irmãos, minha família, né? As pessoas que a gente ama e conhece, que Deus não permita eleger, que falte um voto, mas não eleja. Mas que seja bênção e que a gente possa contribuir para melhorar a situação do nosso povo, da nossa cidade. Um abraço, 11h43, eu vou para o intervalo comercial e volto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí